Tem algum segredo, você que tem esses dois acessos aí, tem alguma fórmula mágica? Muito se fala de técnico especialista na divisão, né? O segredo é muito trabalho, muita dedicação, lógico, uma condição favorável para os atletas, uma condição boa para os atletas, onde a gente possa cobrar dos atletas, a gente tem que dar para cobrar dos atletas. Essa divisão é sub-23, nós temos que usar também a parte psicológica, são atletas novos, mas a gente como tem uma experiência muito grande, como outros treinadores também tem dentro dessa divisão, é montar uma equipe competitiva. Lógico que eu já vou pegar uma equipe onde tem três jogos dentro da competição, mas nós temos ainda algumas vagas para contratações, essa semana vai ser uma semana de avaliação, de a gente ver os atletas que tem disponível para a gente, para esse jogo tão importante agora, né? E para a gente ver o que precisa, para a gente fortalecer a equipe e primeiro classificar, passar dessa primeira fase e depois buscar os outros objetivos. Quantos atletas você hoje precisaria, acha que o América precisa para fortalecer esse evento? Essa pergunta eu posso te responder depois, porque eu não conheço o grupo que está aqui ainda formado, pelo que eu estou sabendo, tem 19 atletas, 19, 13 atletas que não são da lista B, e 6 que são da lista B, então nós temos que avaliar tudo isso que tem aqui, que foi formatado, para que depois a gente possa buscar as peças que a gente entende que seja necessário para ter uma equipe competitiva. Todos os jogos dessa divisão são meio complicados, o América também está vindo duas derrotas consecutivas, mas se eu não me engano são dois jogos subsequentes agora aqui dentro do nosso comando e nós temos que vencer para a gente ficar numa situação favorável, onde a gente só classifica quatro, se eu não me engano são sete do grupo, e nós temos que ter uma dessas vagas para a gente ir crescendo dentro da competição e buscando coisas maiores. Ela faz alguma projeção matemática para esse G4? Eu acho que se você ganhar os seis jogos dentro da tua casa, se você faz 18 pontos, eu acho que 18 pontos, eu acho que é uma margem boa de classificação. Eu queria que você contasse um pouco de você como treinador, teve os trabalhos aqui na região, mas como que foi a sua trajetória? Meu início foi no Nacional, onde eu fiquei três, quatro anos no Nacional, tive acesso, montei basicamente a equipe que foi campeão da Série A3 em 2017, onde a gente fez um planejamento de cinco anos dentro do Nacional para chegar na Série A1, infelizmente o Nacional teve decência esse ano, e depois eu trabalhei no Olímpia também, onde eu tive outro acesso no Olímpia, e depois o Paulista Jundiaí e outras equipes do futebol paulista, e hoje eu me encontro aqui no América com um desafio gigantesco pela estrutura, pelo tamanho que o América é dentro do futebol brasileiro. Quem que inspira o Carlinhos, onde que o Carlinhos busca conhecimento, como que é a sua atualização como profissional? Infelizmente o cara que eu sempre me inspirei, o Maurício Ramalha, ele já parou, né, mas é um cara onde tem muitas qualidades, né, como treinador, como pessoa também, conhecido pessoalmente, então é um cara que dentro do sistema de jogo dele, quando ele trabalhava, me inspira bastante, né, o time que sempre joga pra frente, logicamente o futebol moderno hoje, sem a bola, você tem que ter marcação firme, forte, né, e usar o que você tem de bom, aqui no América eu tenho que procurar ainda, tentar achar o que a gente tem de bom pra gente tentar formatar, por isso que você pegando uma equipe andando, você tem que ainda perder um tempo pra que você ache até a equipe ideal, né, e a minha missão é essa, o mais rápido possível tentar solucionar esse tipo de problema. Você foi auxiliar, trabalhou com alguém assim que você também coloca como um cara que foi bacana, ter o convívio, ter a troca? Não, não, eu sou ex-atleta também, né, joguei muito na divisão intermediaira aqui, né, matonense, no Rio de Janeiro, tinha alguns times populistas, né, então a própria inspiração do Luiz é minha, como um trabalho, eu tive um estágio dentro do Corinthians, nas caturas de bares, com o José Augusto, que é um grande amigo meu, que foi um ex-atleta que jogou na vitória, não jogamos muito tempo junto, então ele é um cara muito inspirador pra mim, de todo aquele processo que eu vim, né, até então, agora, nesse momento.